Opa! Pra que essa força, criatura? Comigo o peixe já sai morto pronto pra fritar. Vou falar em morrer, você já pensou nisso? A morte não faz parte do meu planejamento, cara. É, mas tá morrendo gente que nunca morreu, viu? E o pior, a morte é uma coisa que acaba com a vida da gente, né? Ô, compadre, quando eu morrer eu quero ir lá pro Vale do Cerrado, eu quero ser cremado. Vão passar creme no senhor, compadre? Não é isso não, ao invés de enterrar o corpo, vira cinza. E será que isso é bom? É chique, né? Já que isso é muito, meu amigo, eu vou deixar você experimentar primeiro, tá? O Complexo Vale do Cerrado. Viver e prevenir vale a pena. Viver e prevenir vale a pena.